MÚSICA 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 Convoquei esta reunião para passar a vocês as ordens que Deus me deu. Ordens que devem ser repassadas para todas as tribos. Assim será feito, Josué. Deus quer que todos os homens de Israel sejam circuncidados. Circuncisão? Isso mesmo, irmãos. A circuncisão é um sinal da aliança de Deus com Israel desde os tempos de Abraão. Não podemos iniciar a nossa jornada na Terra Prometida sem que essa aliança seja novamente firmada. Mas é obrigatório? Todos teremos que passar por isso? O que você acha? É uma ordem de Deus, Iru? E para todos os homens hebreus? Eu, Josué, Eleazar e os demais líderes e alguns guerreiros já fomos circuncidados antes de estarmos no Egito. Mas você e todos os outros que nasceram no deserto, não. E devem cumprir com a alegria a vontade do Senhor. Que foi, Iru? Está com medo? Que medo queima aqui? Lá tem medo de alguma coisa? Quando será, Josué? Em breve. Peça para todos os homens que não foram circuncidados que se preparem. Eu e Eleazar vamos ver qual é o local mais adequado para isso. Vamos nos espalhar e avisar todas as tribos. Josué, será necessário um tempo de recuperação aos homens circuncidados, não é verdade? Teremos que recuperar as nossas forças. Para o carro. Os homens precisarão de alguns dias para se reestabelecerem. Se reestabelecer.